Daí jai vira, daí kumbira suar ingue Dico o tzi e cheiremo e o mau Amai, 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 amai Conei, coro peguei com maçok sangu Conei passarei a gente tá ficando maçok sangu Não, 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 não A gente não soaF"... O anab onou o something Amai, 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 amai Cosa é a gente da sham years Amai, amai Amai Eu estou amando meu estomago. Eu estou amando meu estomago. Eu estou amando meu estomago e eu estou amando meu estomago. Você está amando me clPLE como quando você months한 tempo. Você está amando seu a方面. Eu estou amando seu. Mas todos os cinc来am. Os cinciensis se protegeram. Então galera papas porque ela está ocultando e metipание. Falando por centros nas portas. Eu estou a estomago nosso irmão. Se você não quede fazer isso, se sentir que você quer que você se espelhe ou que você se faca, que você não quer que você se espelhe em objetos. Às vezes você pode desistir e você não precisa. Você não precisa. Quando você com uma dieta, a gente pensa que você vai com uma potência. Você vai com uma potência e não tem que ser banana, vai com uma potência. Você é bom. Eu não vou com você, não vou com ela. Você vai com uma mérida, vai com uma esposa, porque você vai com uma esposa. Mas é isso aí. É isso aí? É isso aí. É isso aí. É isso aí. O que fazer isso aqui? O que é isso aí ... É isso aí? É isso aí, eu não quero falar com meus amigos, então não é só mais uma coisa mais... É isso aí. Ela se deixa o seu corpo atrás. A proposta que não se deixa o seu corpo atrás. Vocêخos que o seu corpo atrás é a ajuda. Não, não precisa, mas você deixa o seu corpo atrás. Você faz seu corpo atrás e você está fazendo isso. Mas você quiser, ela é mal fazer isso, não pode ter que ficar feito? Você obedecer o seu corpo atrás. Você faz exatamente o que ele vai vestir? Como eu acho que ela é nativa e você tem que fazer isso? Então miro aqui para o seu corpo atrás. Ela é uma pessoa que não era amiga de você. Ela pode ser um homem. Mas é um homem como a gente que está fazendo isso? Mas ele atualizou eles já fizeramam de pagos dos filhos andam bem. Hoje vemos que vocês já fizeram. Davamavinguar alguns filhos mostramarão assim... Eles estão aqui ebremία a partir do momento. Pois vamos se değeram. A humanidade anda obedecer o fumo, onde ficaram com coisas behind with you? Sabe. Obrigado.